Minha gente, uma confusão assustou pais e alunos de uma escola de São Gotardo, no Alto Paranaíba. A polícia chegou a ser chamada depois que uma pessoa mascarada teria sido vista rondando o local. Olha só o que um boato é capaz de provocar, minha gente. Na tela. Viaturas da PM foram para a porta da escola, no bairro Boa Esperança, em São Gotardo. Nas redes sociais, muita gente compartilhou vídeos, dizendo que uma pessoa havia invadido o local. O cara entrou armado ali dentro, tentou atacar as crianças aqui da escola. De acordo com a polícia, a confusão aconteceu depois que alguém disse ter visto um suspeito encapuzado rondando o local. Moradores da região pegaram facas e cercaram a escola com a intenção de defender os alunos. Mas, de acordo com os militares, tudo não passou de um alarme falso, já que não houve nenhum tipo de invasão ou ameaça. É, tá complicado, né minha gente? Tá complicado porque essa situação já assustou o país inteiro. E agora qualquer atitude suspeita na porta de uma escola é capaz de gerar todo esse transtorno. É preciso muito cuidado, né, para saber o que é de fato algo que pode acontecer, um ataque, enfim. É preciso todo cuidado nesse momento, evitar esse tipo de transtorno.